Fala agronizar do canal agromecanizado sejam bem vindos a mais um vídeo não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixar o joinha ai que hoje vocês vão acompanhar comigo aqui como que a gente almoça na lavoura tem o Daniel ali que já está espetando um ossinho ali é um ossinho isso ai ou é aquela que eu tenho burro Daniel? solta a vinheta e vamos pro vídeo churrasquinho aqui na lavoura lá atrás o pessoal está plantando com os três trator ali está tudo ali do outro lado da raça ai que nós estamos aqui debaixo do barracão que é assim nossa função a ver tem cruzada que você junta aqui para fazer churrasco tomar uma cerveja, um choque tem um açúcar ali embaixo também para tomar um banho no verão, coisa na colônia é isso ai, coisa rural né muito rural, muito rural tem até um cavalo caminhando ali no leiro vem aqui, vou te ver as capivaras cruzam lá na sangra lá em cima as vezes tu vê as capivaras as capivaras tomando banho junto com o cara ali depois estão aqui elas depois o cara põe no espeto as capivaras e ali está o churrasquinho ali ó o almoço ai que os guris convidaram para vir ai o almoço ai que os guris convidaram para vir ai o almoço ai, olha só padrão ai tem a linguiça costela, tem o que mais ai Daniel? o apondepeito tá no capricho ai o almoço ai tá fechar com chave de ouro ai ó semeadura da soja bateria da compra ta acabando vou botar carregar ali ai eu acho que eu vou conseguir gravar daqui a pouco chega mais um pessoal ai o Thiago acho que vai vir ai o Thiago quem não sabe é o que tem aqui vídeo no canal que ele foi buscar um adubo para mim o 24 e 26 dele ele vai aparecer ai também para comer uma carnezinha com nós então não esquece de deixar o like ai para acompanhar os próximos vídeos vou botar carregar e comprar lá que a bateria está no fio tomei 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 e essa aqui e essa aqui passata a gente inteira roendo ela roendo botar no canto pegou no ruby pegou no ruby não essa aqui que não se ficava que não é a uma da casa aham What did it do Honestly Vamos lá. Vamos lá.